Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como ativar a Meta IA, a inteligência artificial da Meta, no WhatsApp. De uma maneira super simples e rápida, onde qualquer pessoa pode fazer. Quem fala aqui é o Yustin e seja muito bem-vindo ao canal Espaço Tutors. Agora sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar na Play Store, onde a gente vai buscar pela atualização do WhatsApp, tá bom? Talvez você precise disso para poder ver a IA. Aqui vocês podem ver que eu estou precisando atualizar, então vou atualizar aqui. Depois que vocês atualizaram pessoal, vocês podem clicar bem aqui em abrir, tá bom? Se você não precisar atualizar, basta você clicar dentro do aplicativo do WhatsApp mesmo. Vou clicar aqui. Aqui pessoal, a gente tem duas opções de usar a IA do WhatsApp, tá bom? A gente pode usar bem aqui em cima, onde a gente pode fazer as pesquisas. Vocês podem ver que já tem algumas coisas aqui, tá? Que a gente pode usar, tá bom? De pergunta e já dar algumas ideias, tá bom? A segunda forma, vocês podem clicar bem aqui nesse ícone, onde a gente vai para a conversa com a IA do WhatsApp, tá bom? E aqui vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Vocês podem fazer várias perguntas também. Aqui pessoal, a gente vai fazer uma busca, tá? Uma busca bem simples, para vocês verem como é que funciona, tá bom? Aqui vocês podem ver que eu estou buscando uma coisa bem simples, tá? Onde eu estou pedindo para a IA mostrar para mim uma receita de bolo, tá bom? Uma coisa super simples. Vou clicar bem aqui, tá? Para fazer a pergunta. Tá aí, vocês podem ver que ele gerou para mim uma receita, tá? Detalhada, onde ele mostra os ingredientes, modo de preparo, dicas e variações, tá bom? Sendo que a IA do WhatsApp, pessoal, ela pode fazer muitas coisas, tá bom? Como responder perguntas, gerar texto, traduzir idiomas, sumarizar conteúdo, oferecer sugestões, criar imagens, conversar, jogos e entretenimento, aprendizado e educação, tarefas do dia a dia. Então, vocês podem ver que a IA dá para fazer muita coisa com ela aqui, tá bom? Aqui também, pessoal, como eu falei, também tem esse recurso aqui de criar imagem. Vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, que é dessa maneira que vocês vão ficar por dentro dos melhores apps, programas e dicas e também vão colaborar muito com esse canal, tá bom? Desde já, agradeço. Aqui, pessoal, vou pedir para a IA criar uma imagem do Goku no Brasil, tá bom? Para vocês verem como é que funciona essa parte. Tá aí, pessoal, vocês podem ver que ele gerou a imagem, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. A imagem é bem bonita, tá bom? Bem legal, ó, a qualidade também, tá? Então, vocês podem também estar brincando aí no seu WhatsApp também, tá? Gerando imagens, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou voltar aqui em cima, onde vocês podem ver como é que vai ficar a inteligência artificial no seu WhatsApp, tá bom? Basicamente, ele fica aqui como se fosse uma conversa. Aqui, vocês podem também fixar a conversa, tá bom? Se você quiser usar várias vezes a IA do WhatsApp. Ou você pode simplesmente excluir a IA, tá? A conversa aqui. Isso quer dizer que ela vai sair do seu WhatsApp? Não, tá? Basicamente, ela só vai ser excluída mesmo a conversa. Aí, para vocês quiserem usar novamente, em outro momento, vocês podem clicar aqui nessa barra de pesquisa, né? Ou no ícone aqui embaixo, tá? Outra coisa também, pessoal, que é bem legal, é da IA do WhatsApp, que você pode usar a IA dentro de uma conversa ou de um grupo. Basicamente, eu vou mostrar aqui. Aqui, eu trouxe um exemplo de um grupo, mas você também pode usar numa conversa. Basicamente, você pode incluir a IA do WhatsApp dentro das conversas, tá? Dessa forma. Aqui, vocês vão colocar um arroba e depois você vai botar meta IA, tá? Você pode escrever aí. E depois, basta você pedir algo ou perguntar alguma coisa. Assim, ela vai gerar dentro da conversa o que você está pedindo ou perguntando, tá bom? Tá aí, pessoal. Fiz aqui um pequeno texto, tá? Onde eu quero uma imagem do Mário, tá? Vou até detalhar aqui. É comendo o bolo, tá bom? Então, eu vou pedir aqui para a IA criar essa imagem para mim dentro desse grupo aqui. Tá aí, pessoal. Vocês podem ver que a IA aqui gerou a imagem que a gente pediu dentro do grupo, tá bom? Vocês podem brincar com isso e também usar nas outras conversas, tá? Do seu WhatsApp com seus colegas. Não só para criar imagem, como criar texto, responder perguntas, tá? Vocês podem usar aí para auxiliar vocês no dia a dia, tá bom, pessoal? É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e espero de verdade que ele ajude vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Comente se vocês conseguiram usar a inteligência artificial da meta no WhatsApp. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal, né? Para não ficarem por fora dos melhores app, programas e dicas, tá bom? Valeu e até a próxima!